Você quer rodar GTA V no Ultra, moleque? Então você tem que conhecer a máquina veneno da Rockets. Além de ser poderosíssima, é uma máquina animal. Vê-se de forma silenciosa. Rockets, link na descrição. E aí, galera, beleza? Aqui tá falando da OpaGif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o time tá muito completo, porque além de Marques, além de Drizzy, além de Phoenix, está aqui Dudu Moura. E aí, Dudu? Dudu sim, Moura! Mano, o Dudu tá nível 1. Vai ser difícil pra ele. Eu vou dar um pouco no vídeo. O Phoenix, sem maldade, eu vou revelar assuntos de bastidores. O Phoenix falou que é Katy Perry estragada. Sério, eu vou deixar esse vídeo... Ele falou que é Katy Perry estragada. O campo de comentários... O campo de comentários desse vídeo... O campo de comentários desse vídeo é pra xingar o Phoenix de viado. Foda-se qualquer coisa. Só xinguem o Phoenix de viado, por favor. No Twitter xinguem. Nossa, caralho, o Dudu já começa, né? O Dudu já jogou no escanteio ali. Primeira corrida do Dudu, velho. Ele tá tirando a virgindade dele no GTA. Isso é muito lindo. É muito amor, gente. Eu nem sei como eu tô em segundo, hein? Caralho, vai Dudu! Dudu, vai fundo, mano. Os caras são tudo ruins aqui. Só sobe falar. Eu. Como assim? Como assim? São munções? Ah, não! Eu errei! Eu errei! Eu errei o salto! Não! Puta merda! Nossa, que novidade! O pate ferrando, gente! Nossa, eu vou bater muito no Phoenix, velho! Ele perde todas as corridas dele. Ô, Phoenix! A Katy Perry é estragada! Katy Perry estragada! O Mark Zero não é mito. Caralho, eu paguei. Eu paguei muito. Aliás, vamos testar a corrida. O Drizzy já jogou a corrida, o Mark já jogou a corrida e o Phoenix já jogou a corrida. Eu não joguei nada. Eu terminei em primeiro a corrida no teste. Eu falo mesmo, jogaram. O Dudu jogou aqui, o Dudu Moro. Jogaram antes porque o Dudu entrou e caiu, os caras ficaram treinando aí. Mó sujeira. Quem que tomou NC já nessa corrida aqui? Quando a gente tava treinando. Valeu, Mark Zero, falou. Isso! Não, volta! Te ajudei, te ajudei! Não era a intenção. Ajudou, ajudou muito, falou. Falou! Ah não, eu não tô conseguindo fazer um salto ridículo aqui. O Dudu tá apanhando. Falou, Mark Zero, segundo. O Dudu, ué, peraí, peraí. Esse daqui é o Dudu. Quem é que tem o último? O Dudu tá de volta em cabeça. O Dudu, eu tô virado aqui. Ah, não passou, não. Peraí, vou buscar, vou buscar. O Dudu, você sabe que você precisa dar carrosa no chão pra ficar ruim. É, eu pensei que foi isso. É, eu vou parar na frente. Mano, eu não consigo fazer esse salto. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Não. Ah, esse? Nossa, você tá preso nesse salto. Tu, velho? Isso é bem ruim, né? Ô, Patife. Caraca. Ah não, velho, eu não consigo. Patife é burrão, mano. Ai, que maldito. Que raiva, eu tô muito preso. Meu Deus, que ridículo. Nossa, o Patife, velho. Aí, conseguiu, pô. Eu tô lá na mega outra super rampa lá, gente. Nossa, eu precisei dar uma cambalhota pra passar da rampa. Que coisa ridícula, velho. Mano, mano. Que merda. Você tá perdendo pro Dudu Moura, gente. Mentira. É a primeira corrida. Mentira. Mentira. Patife e Phoenix. Eu tô em terceiro. Eu tô perdendo pra dois lixos, que é o Marcos e o Dizzy. Eu tô zoando nessa corrida aqui. Ah, Phoenix. Tá zoando. Você tá zoando com a sua vida, quando você fala que a Katy Perry é zoada. Até agora. Eu não aceito isso nunca. Eu vou falar disso eternamente. Sério. Até os seus sonhos acabarem, né? Eu vou te mandar uma foto da Katy Perry por noite, no Twitter, todos os dias da sua vida. Até o final dela. Pelada. Manda pra mim também. Pelada eu guardo só pra mim. Pelada ela pediu pra eu não mostrar pra ninguém. Hum, é mesmo? Não, pode ser zoada mesmo. Antes de dormir eu também quero uma fotinha da Katy Perry. Ah, aquelas que ela manda pro WhatsApp, Patife? Oi? Estragada. Não, aquelas... Nossa, que maldito, mano. Que raiva do Phoenix, sério. E o Phoenix, só lá pelo microfone, não pelo Kinect aí, ó. Tá bom. Desculpa. O Terry Devil. Parapapá. Ou quem tem primeiro? Gente, eu tô brincando. Eu amo o Phoenix, tá? Mesmo ele falando que a Katy Perry é estragada. Quando o Dress fala, sério. Ah, eu não sei. Deixa alguém ama essa coisa. Nem a ideia de amanhã. Não, mas o Marques, o Marques. Marques tem que falar que ama pra gente ganhar inscritos e tal. Porque, né? Então, pode falar, Phoenix aí. Nossa, o Phoenix é muito legal. É, vai, Phoenix. Eu te adoro. Fala aí o que você queria falar. Estou super curioso pra ouvir. Phoenix é a pessoa mais legal do Brasil. O Dress e a gente deixa ele ganhar em todas as partidas, né? Por isso que ele ganha todas, gente. Sim. Porque ele é bom mesmo. Nossa. É por isso que eu gosto do Mark Zero. Nossa, Marques, quanto que o Dress está te pagando? Pra falar que... Mil reais. Porra, ô Dress e eu já falo que você tem um pinto grande, moleque. Não, mas você não tem peso aí na Heads o Site, mano. Na Heads o Site. Acabou com a minha moral na internet. Na internet. Só tem rendimento na internet de motivo, né? A sua moralidade. Minha moralidade. Caralho, eu não consigo chegar lá, gente. Eu vou ver todo mundo chegar aqui e passar nessa porra. Eu gosto muito do Dress porque ele não sabe fazer o pulo mais fácil dessa corrida. Olha o Marques chegando lá. Olha o Marques, Marcelo, que é o Dress. Puta, ô Dizzy, você entendeu qual que é o sentido dessa rampa aqui atrás, né? O Marques fez, você não, seu Zé Ruela. É pra pegar impulso nessa rampa aqui, ó. Não, mas eu peguei. Agora eu vou tentar outra tática aqui. Não deu? Militar. Nossa. O Dudu cometeu suicídio. Em algum lugar. O Dudu Moura cometeu suicídio. Essa parte aqui é bem difícil. Aqui é que me passou ali, cara. Eu tava tão feliz em quarto. Ai, que mentira, cara. Que mentira. Eu pariu e errei, mano. Quem é esse aqui que eu vou foder a vida? Não! Não acredito que você fez isso com o dedo, Déssico. Sai! Vai tomar no seu cu. Nossa, ninguém conseguiu fazer isso agora. Você está atrapalhando a vida de todo mundo. Ah, vai tomar no cu. Desviei, desviei. Chora. Chora, é agora. É agora, torçam por mim. Cruza os dedos. Pati fim primeiro. Vamos lá, galera. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ah, porra, agora não deu muito certo isso aqui, não. É um momento histórico. É a primeira vez na vida que ele vai pra primeiro. Mano, eu... Vamos lá, agora eu vou conseguir. Agora eu vou conseguir. Sai da frente. Sai da frente, Jesus! Caralho! Vai lá, filhão! Quase, quase, quase! Sobra, mano. Lá vem o Patifi. Descendo o morro da nossa velhinha. Moleque, agora vai. Se liga. Agora vai nessa piroca aqui. Vai carimbar nesse Patifinho, cara. Cheguei aqui. Mentira. Você conseguiu? Mentira, o Patifi que tá aí primeiro. E eu sempre consigo fazer esse pulo aqui de primeiro. Quer ver? Eu vou conseguir. Ah, eu travei. Ah, eu cheguei já consegui chegar em cima do prédio. Puta, que merda, hein, mano. Isso aqui é muito sorte, velho. Não tem o que fazer. Ah, eu não queria dizer não, mas... Né? Ah, é mentira que ele fez. Você conseguiu? Não, mentira. Que merda, mano! Que vontade de começar a ter suicídio? É mentira que o Phoenix vai ganhar. É mentira. É mentira que o Phoenix vai ganhar a corrida, né? Mano, eu não consigo. Não, eu não tô botando uma fé, não. Tá, cheguei, cheguei, cheguei. Qual é que é? Como é que faz? Cheguei. E aí, galera? Cheguei. E aí, opa, galera? Entrei aqui. Vocês já estão há 15 minutos aí. Dudu, é só pegar muita velocidade e passar por esse salto, moleque. Mano, essa daqui é foda de acertar de novo, velho. Essa porra dessa rampa. Ah, eu acho que... Não, tá? Eu tô chegando no telhadinho ali, mano. Mas eu caio. Que demônio. Alguém conseguiu. Eu peguei o checkpoint em cima. Sai, sai! Olha o Dudu! O Dudu pegou. Como assim? Peguei o checkpoint lá em cima do... Nossa, Dudu mitando. Dudu mitando. Vai, Dudu. Você vai ganhar a sua primeira corrida, moleque. Oi. Oi. Vai. Explodiu. Puta. Não, Dudu. Oi. Não explode, Dudu. Vai lá, calma. O que é que é isso? Oi. Oi. Caraca, Dudu Moura na minha frente. A minha meta é ultrapassar o Dudu Moura agora. Vai chegar em segundo. E todo mundo vai levar a ANC. Caralho, consegui. Não, 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 não. Já vai dar ANC. Eu tô no salto final aqui. Eita, não. Esse negócio aqui. Mitei. Mitei. Mitei, mitei, garoto. Dudu e salta aí faz mais pra esquerda da rampa. Antecipa o movimento dela, pula meio que pra esquerda. Eu consegui fazer o salto sem nem pegar a rampa lá do fundo, velho. Mureque, tô em segundo. Quem tá em primeiro? Pronto, gente. Pronto, gente. Adivinha. Ah, é mentira que o Fênix ganhou. Não, não. Eu não tô botando uma fé nisso, sério. O Fênix ganhou. Não, o Fênix ganhou, moleque. Muitou. Eu ganhei lá no teste, ganhei agora. E a Katy Perry é feia. Falou, vai embora. Nossa, que maldito. Opa. Olha só, eu aqui, ó. Terminando em segundo. Bait, time. Tô no time Dudu aqui. Time Dudu Moura. Não, tá mentirando. Boa, boa, Pati. Boa. Fênix, eu só vou te perdoar. Não, eu não vou te perdoar nunca pra você falar que a Katy Perry é zoada. Nunca. Ó o cara estourando, velho. Ó o cara estourando. Muito noob. Zoei. Caraca, como é que o Dudu foi pra 15? O Dudu tava em terceiro. Mano, o Dudu tinha que ter ganho, porra. Ah, injusto. E os caras roubaram, Dudu. Tá quase, tá quase, tá quase. O Drafts fez sacanagem com o Dudu. Eu vi. Ah, eu fiz, eu fiz. Vai Dudu, tem 5 segundos. Eu coloquei, eu coloquei. Puta, o Dudu tomou o primeiro MC. Boa, 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 tô quase chegando. Acabou, Dudu. Beleza, aê. Vamos ver as engagement terminando aqui. Então mais esse vídeo se você gostou. Não esquece de avaliar o canal do Dudu, do Fênix, do Marques e do Drizzy. Tão aí na descrição. Vão lá xingar o Fênix porque ele acha a Katy Perry zoada. E é isso aí, pessoal. Mentira, gente. Ela é linda, gostosa. Hum, delícia. E por que o Fênix, mano? O Fênix não é oriental, velho. Por que ele tá oriental nisso aí, sério? É por isso que ele tá ganhando. Ele tá fingindo que é oriental. Bom, galera, um abraço do Patife é inspirado em mim. Até a próxima e valeu. 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 Motherfucker.